Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o quociente exato da divisão de 680 em 5 partes iguais. Galera, antes da gente continuar, já deixe aquele like para apoiar o nosso canal, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Muito bem, 680 é o nosso dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, 5 é o nosso divisor. Neste vídeo, antes de apresentar os passos do algoritmo, eu vou mostrar para você como você poderia fazer esse cálculo de forma mental. Professor, de cabeça, exatamente como você poderia fazer esse cálculo de cabeça, de duas formas. A primeira forma é a seguinte, imagine o número 680, o que você vai fazer com ele? Você vai escrever esse número como uma soma de parcelas que sejam facilmente divisíveis por 5. Professor, não entendi nada. Preste atenção, você vai entender. 680, eu vou escrever esse número como sendo 500 mais 100, 500 mais 100 já dá 600, certo? Mais 50 e mais 30. Perceba, ó, 500 mais 100, 600. 600 mais 50, 650. 650 mais 30 dá 680, tá? Então, eu escrevi 680 como sendo 500 mais 100 mais 50 mais 30. Então, agora, eu vou dividir por 5, desse jeito aqui, observe. Dividir 680 por 5 é a mesma coisa de dividir 500 por 5, 100 por 5, 50 por 5 e 30 por 5, e depois somar os resultados dessas divisões. E eu escrevi o 680 dessa maneira porque eu acho mais fácil dividir 500 por 5, 100 por 5. Veja quanto é que dá. 500 por 5 dá 100. 100 dividido por 5 dá 20. 50 dividido por 5 é fácil, dá 10. E 30 dividido por 5 é fácil, dá 6. Então, qual será o resultado de 680 dividido por 5? 100 mais 20, 120. Mais 10, 130. Mais 6, 136. Então, o quociente é 136. O resultado dessa divisão deve ser 136. Eu fiz isso aqui escrevendo, cara, mas você poderia fazer mentalmente. 680 dividido por 5. 500 por 5 dá 100. 100 por 5 dá 20. 80 por 5, 80 eu não sei. 80 é 50 mais 30. 50 por 5 dá 10. E 30 por 5 dá 6. Então, 80 por 5 dá 16. Então, 120 mais 16, 136. Professor, eu achei muito difícil fazer assim o cálculo mental. Então, você sempre pode usar o algoritmo, tá? Mas antes de usar o algoritmo, eu vou te ensinar outra maneira. Se você for dividir um número natural por 5, esse número natural for terminado em 0, você pode esquecer o 0 e multiplicar o número que sobrar, no caso 68, por 2. Veja, 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 6 dá 12, com mais 1 dá 13. Veja, 136, o mesmo resultado. Ixi, professor, achei mais fácil fazer desse jeito. Pois então, preste atenção para você entender essa dica. Quando você for dividir um número natural por 5 e esse número natural for terminado em 0, você pode esquecer esse 0 final, tá? E pegar o número que sobrou, no caso 68, e multiplicar por 2. 2 vezes 68 dá 136. Na verdade, é assim que eu faria na prática, tá? Mas eu queria mostrar essa maneira porque eu também vou usar essa maneira em outros vídeos. Você pode decompor o número como uma soma de parcelas que você sabe dividir pelo divisor aqui de maneira mais fácil. Aí depois é só fazer essas divisões e somar os resultados. Mesmo assim, vamos para o algoritmo. Vocês já sabem, a gente tem que conhecer bem a tabuada do divisor. Neste caso é o 5. 0 vezes 5 é 0. 1 vezes 5 é 5. 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 5 é 15. 4 vezes 5 dá 20. 5 vezes 5 dá 25. 6 vezes 5 dá 30. 7 vezes 5 dá 35. 8 vezes 5 dá 40. 9 vezes 5 dá 45. A gente começa olhando para o 6. Como o 6 é maior do que 5, já começa por aqui mesmo. Qual o número de 0? A 9 que vezes 5 dá perto de 6 sem passar? É o 1. 1 vezes 5 dá igual a 5. É o que chega mais perto sem passar, né? Escrevo o 5 bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. Porque 6 tira 5, sobra só 1. Até porque 5 mais 1 é 6. Depois de uma subtração, eu devo baixar o algarismo que vem em seguida. Neste caso é o 8. Forma-se que número? Forma-se o número 18. Qual é o número de 0 a 9? Que multiplicado por 5 dá um produto mais próximo de 18 sem passar? Você consulta a tabuada e vê que é o 3. 3 vezes 5 dá 15. 4 vezes 5 dá 20, mas 20 passa de 18. Não pode passar. Então quem vem para o quociente é o 3 mesmo. 3 vezes 5 dá 15. A gente escreve o 15 abaixo do 18 e realiza uma subtração. 18 menos 15, quanto que dá? Dá 3, professor. Até porque 15 mais 3 dá 18. Veja, 15. 16, 17, 18. 15 mais 3 é 18. Então 18 menos 15 é 3. Depois de uma subtração a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É o algarismo 0. Forma-se o número 30. Qual é o número de 0 a 9? Que multiplicado por 5 dá um produto mais próximo de 30 sem passar? Pode até dar igual. Então no caso é o 6, professor. Porque 6 vezes 5 dá igual a 30. A gente escreve o 6 no quociente. O 30 bem aqui. E realiza uma subtração muito fácil. 30 menos 30, 0. Acabou. Então, 680 dividido em 5 partes iguais, cada parte tem um valor de 136. Se você comprar um produto por 680 reais e dividir o pagamento em 5 parcelas iguais, cada parcela terá o valor de 136 reais. Neste vídeo apresentamos 3 maneiras diferentes de fazer. A primeira maneira, eu peguei o número 680, escrevi com 500 mais 100 mais 50 mais 30 e dividi cada parte por 5, né? Cada uma dessas parcelas por 5. E depois são meus resultados. Deu 136. Você pode fazer assim. Outra maneira foi usar a dica. Quando um número natural termina em 0, você vai dividir por 5. Você pode esquecer esse zerinho final e pegar o número que sobra e multiplicar por 2. 68 por 2, 136. Essa forma de você dividir por 5 aqui, que eu expliquei nesse cantinho aqui, se justifica da seguinte maneira. 680 dividido por 5. Você pode escrever na forma de fração. 680 é a mesma coisa de 68 vezes 10. Dividido por 5. Aí você pode simplificar o 10 com 5. 10 por 5 dá 2. 5 por 5 dá 1. Então, o que sobra em cima? 2 vezes 68. Embaixo, o denominador 1. Só que todo o número dividido por 1 é ele mesmo. Então, basta eu fazer 2 vezes 68, que dá 136. Então, se o número for terminado em 0, você sempre pode fazer esse esquema aqui. Então, para simplificar, a gente diz logo assim. Se o número for terminado em 0 e eu quero dividir por 5, eu esqueço o 0 e multiplico o número que sobrar por 2. Eu vou obter o quociente da divisão. Então, 3 maneiras diferentes de fazer nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa forma que eu expliquei hoje. Se gostaram, cliquem em gostei. Deixem um comentário aí com a carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!